Eu era tenente, né? Os tenentes são jovens, tem muito sargento antigo, então era um cara dos seus 50 anos, eu tinha 21, eu era mais graduado que ele, então eu era o chefe. O nome dele é até Novaes, eu falei, Novaes, eu falei, não aguento mais, monto o acampamento, carrego não sei o que lá, não tem guerra, não tem combate, não tem uma operação. A gente tá fazendo o que aqui? Você falou o que a gente tá fazendo? Senta aí, tenente. Tá vendo esses moleque aí, ó? Um veio da favela tal, eles não sabem pegar o talher. Em 10 meses, você pega um menino que é um diamante bruto e tinha tudo pra se perder, e ele passa esses 10 meses no quartel e ele vai virar um cidadão. Você tá dando cidadania pra um pedacinho da sociedade.